É rapaziada, acabou agora a pouco aí o derby, a gente fez uma live de pós-jogo falando sobre algumas situações, dá uma olhada lá se você não viu a live e sempre que acabar os jogos do Palmeiras, cola com a gente, a gente deve estar ao vivo aí pra comentar, beleza? Esse vídeo aqui é mais uma opinião consolidada, gravada, mais particular minha das análises que eu sempre faço aqui no canal nos pós-jogos, então aqui é uma opinião minha, a live é mais um bate-papo, beleza? Então vamos lá, traz o carretel que os gambá perderam a linha, vocês já deram uma passada no Instagram, nas redes sociais ali, os caras estão cuspindo fogo, mas não é pra tanto cara, aliás não é pra menos, não é pra menos. Eu vi algumas publicações de alguns torcedores do Corinthians e eu concordo, tinha muito torcedor revoltado com o fato do Renato Augusto e do Williams estarem no banco num jogo de clássico, ainda mais pegando o histórico, o Corinthians perdeu todos os clássicos dessa temporada, todos, e aí o treinador vai e poupa seus principais jogadores num clássico logo contra o Palmeiras. Tudo bem, o jogo da Libertadores é mais importante, mas olha só que bagulho bizarro, ele tirou os jogadores mais importantes, entrou com um time misto, e só quando tava 2x0 com indícios de que tomaria mais, aí ele decide colocar Renato Augusto, William, Jô. Quer dizer, alguns treinadores fazem um planejamento que eu não consigo entender, então depois que o jogo já tá perdido, que a vaca já foi pro brejo, que você precisa correr mais, você coloca os titulares que seriam poupados. Não é mais se você entrar com o time titular e aos poucos você vai tirando? Porque se ele já entrou com reserva, sabendo do risco, você vai pegar o campeão da América, você vai pegar o Palmeiras que, porra, né, hoje é um dos principais times do Brasil, dentro de casa, você põe reserva, você já meio que abdicou do jogo, né, o resultado que vier é beleza, aí quando você tá tomando um pau, você vai por os titulares, eu não consigo entender esse tipo de coisa, né. Mas se por um lado os caras não ganham clássico, a gente é o sexto clássico dessa temporada, já com 5 vitórias, só perdemos aquele único jogo, primeiro jogo da final contra o São Paulo no Campeonato Paulista, com aquele pênalti mequetrefe, né, que começou a desandar ali o jogo. No mais, a gente ganhou todos os clássicos, né, e hoje foi mais um bom clássico, o Palmeiras aproveitou que o Corinthians tava misto, não quis saber, imprimiu seu ritmo, fez 2x0 logo de cara, e foi maduro demais, né. O contra-ataque no primeiro tempo não saiu, a gente teve oportunidades, tomamos a escolha errada, poderíamos ter feito 3x0, quem sabe até 4x0, não fizemos, mas ainda assim fomos um time maduro, que teve o controle do jogo todo momento, né. O Palmeiras não sofreu nas mãos do Corinthians absolutamente nada, o Corinthians não conseguiu jogar o primeiro tempo, a gente ficou ali absoluto no jogo, e provocando, levemente provocando, passando pra cima da bola, dando um drible aqui, dando um drible ali, e alguns jogadores do Corinthians respondendo com mais violência, né. Maicon, João Vitor, Piton, foram jogadores que começaram a bater ali um pouco mais, alguns deles receberam cartão. Então foi um Palmeiras muito maduro dentro do jogo, e destacar aí as duas assistências que o Veiga acabou dando, né. O Veiga chega a 7 assistências e 13 gols, é só um mês 4, ele já tem 13 gols e 7 assistências. Eu falo, já há um bom tempo, continuo insistindo nessa tecla, o Veiga é hoje o principal jogador do Brasil nessa função de meio campo, é o principal. A Rascaeta é um monstro, o Nacho é muito bom, o Renato Augusto é bom também, mas o Veiga tá jogando o fino da bola, né. Gol do Gomes, fazia tempo que ele não marcava, muito bom. Gol do Rony, gol de centroavante, gol de cara que, né, aproveitou ali, soube fazer uma leitura muito bem da jogada, ganhou da defesa do Corinthians atacando a bola, né, foi um gol importante. Depois o Rony acabou deixando um pouco a desejar na participação das jogadas, né. Às vezes segurando a bola demais, às vezes tocando errado, atrapalhando o Veiga ali, tocando numa bola, que se ele não toca é gol direto e ele acaba impedido, atrapalhando o jogo ali. Então o Rony, ele é um cara, eu acho que dos jogadores que a gente tem, ele acaba sendo a melhor opção pro ataque, tem feito seus gols aí, tem sido importante sim, mas ele prejudica o time em alguns momentos, né. Nos momentos de construir as jogadas, às vezes a bola cai no pé do Rony, ele geralmente toma a decisão errada. Mas hoje ele fez um belo gol, ele ajudou a gente, o Palmeiras vai pro intervalo com esse 2x0. E volta pra um segundo tempo, também atacando bastante, imprimindo seu ritmo, é bola do Zé Rafael na trave, é bola que o Rony ficou isso aqui, de empurrar pro fundo da rede. Então, mais uma vez o Palmeiras atacando muito bem. E aí vem as trocas do Vitor Pereira, de colocar Renato Augusto, de colocar o Willian, de colocar a Jô, de colocar o seu time titular aí pra jogo. E o Corinthians acho que teve 5 minutinhos ali em que ele conseguiu jogar um pouquinho mais e depois o Palmeiras já neutralizou totalmente o time do Corinthians de novo. E aí, rapaziada, ó, eu sempre falo do livro do Abel, em praticamente todas as análises, sempre que eu vou falar sobre esse cara, eu falo desse livro porque você precisa ler. Esse livro são umas 400 páginas aqui, ó. umas 450 páginas onde o cara fala sobre tudo e explica algumas táticas, algumas ideias dele de jogo. Então eu tenho certeza que o Abel, com base nesse livro aqui, preparou o Palmeiras pra todas as ocasiões, pra um Corinthians misto e pra um Corinthians que teria as suas principais peças. Não à toa, o Palmeiras, sem modificar jogadores, naturalmente se alinhou ao novo Corinthians, ao novo jeito de jogar, né, o encaixe da marcação. Antes o Zé Rafael tava colado no Paulinho, depois foi o Danilo que ficou junto ao Renato Augusto, né, houve essa troca ali, o Palmeiras encaixou naturalmente a marcação e anulou o Corinthians mais uma vez. É por causa do trabalho desse cara, é por causa da ideia que o time compra, é por causa da aplicação tática desses jogadores. O Palmeiras hoje, ele é um time extremamente tático. Ele não é o mais técnico do Brasil, não é o mais brilhante do Brasil, mas é o mais tático, taticamente mais maduro de todos no Brasil, isso é fato. Então o Palmeiras controlou o jogo de novo e ainda teve espaço ali pra fazer um belo gol com o Dudu, né, teve o gol do Veiga anulado e o gol do Dudu. Corta pra dentro, bate de esquerda e eu passei a semana vendo alguns programas de... da mídia aberta aí, da mídia tradicional, e vi na ESPN uma manchete que falava sobre ah, o Dudu precisa ser mais decisivo nos clássicos, alguma coisa assim. Cara, no clássico passado, no Campeonato Paulista, o Dudu amassou pela direita, ele acabou com a vida do Piton e hoje ele fez gol. Então eu não sei o que é ser decisivo. Os caras, às vezes, eles têm um jeito de analisar futebol que é muito leigo, né, que analisa gol ou assistência. Se o jogador não faz isso no jogo, ele não jogou bem. Quando, na verdade, não é assim, né. Na verdade, o cara, ele pode participar de várias etapas do jogo. E o Dudu foi muito bem, talvez até melhor do que hoje ele foi naquele outro clássico. E os caras vêm falar que ele não é decisivo. Da mesma forma, o tanto que exaltam esse treinador do Corinthians, esse Vitor Pereira, que ele é foda, que ele é isso, que ele é aquilo. Pera lá, cara. Ele tinha alguns títulos antes de vir pro Corinthians, mas aqui no futebol brasileiro não conquistou nada ainda. Da mesma forma que esse time do Corinthians, que enchem a bola pra falar toda a vitória que ele tem, não ganhou nada. Foi eliminado do Campeonato Paulista. Não ganhou nenhum clássico. E na Libertadores, mal. Se não é o zagueiro fazer gol contra o Deportivo Cali, não ia ter vencido nem o Deportivo Cali dentro de casa. Então esse Corinthians precisa provar muita coisa ainda. E o Vitor Pereira também. Só que a mídia faz um oba-oba que é lascado. O Vitor Pereira, tem jornalista que coloca o Vitor Pereira acima do Abel. Eu entendo que tempo de trabalho é importante, ainda mais quando o cara chega de um outro mercado. Mas o Abel aí, com quatro meses de trabalho, era campeão da Libertadores da Copa do Brasil e tinha goleado o Corinthians em Clássico. Então, mais respeito pra analisar esse cara aqui. Um pouquinho mais de respeito e de boa vontade. Convém. Enfim, rapaziada, a gente se recupera no Campeonato Brasileiro com essa vitória e com aquele empate contra o Flamengo. Agora acho que o Palmeiras entra nos eixos pra continuar somando pontos nas próximas rodadas. E foi um ótimo jogo hoje. Podia ter sido mais. Eu acho que três acabou ficando barato. E pra mim, já que foi 3x0, meus três melhores em campo. Zé Rafael, monstro que tá jogando muito. Danilo, gostei muito da partida do Danilo. E Piquedes, que pra mim foi o melhor. Piquedes pra mim foi o melhor em campo hoje. Tava em todo lugar do campo, ajudando no ataque, ajudando na defesa. E é isso. Quero saber muito a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Tamo junto. Um abraço, valeu e fui.